Oiê meninas, tudo bem? Faz tempo que eu não faço nenhum videozinho, hoje eu resolvi fazer esse vídeo porque eu comprei um produto para o cabelo que está muito falado aqui, eu quis testar e dar a minha opinião, é esse daqui ó, da Mona Lisa, é um creme para o cabelo que tem um efeito filme selante, o que que é isso? Diz que você lava o cabelo, passa esse produto, deixa o cabelo uns 15 minutinhos, incha a água, seca com o secador e dá um efeito como se tivesse feito um selamento, só que é lógico que ele não dura muito, né? Porque não precisa ficar pranchando várias vezes, então é só uma secada mesmo com o secador e diz que ele dá uma boa diminuída no volume Então tô muito curiosa para usar porque o pessoal tá falando muito mesmo desse produto Eu comprei um pequeno porque eu não sei se eu vou gostar, né? Eu iria comprar o maior, mas eu falei, ah, vai que eu não gosto, então melhor um pequeno para garantir E ele é com óleo de argã, mais barulho O cheiro não é nada forte, é um cheirinho tranquilinho, até gostoso Aí vamos testar ele, vou mostrar para vocês depois se eu gostei ou não Deixa eu abrir para mostrar para vocês, Carol, abre aqui para a mamãe Eu tô segurando o celular, então não preciso de ajuda aqui da minha super ajudante Dá aqui para a mamãe Ele é branquinho Cheiro gostoso, tá? Daqui a pouco eu volto E tem na tampa Tem na tampa Já fiz, já deixei uns 15 minutos, na verdade eu deixei 20 minutos Aí eu sequei bem com o secador, só fui penteando com uma escova, jacaré normal E só vou dar uma modeladinha nas pontas com a escova mesmo de fazer escova Mas achei que baixou bem o volume mesmo, muito legal É claro que não é um selamento, né? Selamento Mas muito bacana o produto Ó, só sequei com escova Fui com o secador e penteando, penteando, penteando Ficou assim, abaixou bem o volume Deu uma boa hidratada Top! Recomendo, gente Podem comprar que é legal Não vão esperar um milagre, tá? Mas ele é bem bacana o produto Eu gostei Bom, então, gente, vou indo Adorei fazer esse vídeo Adorei o produto Que eu tava doida pra experimentar Tanto que tão falando aqui E quando tiver mais produtinhos novos Eu faço um videozinho de novo Me sigam também lá no Instagram Tá? Andressa Borgo E até a próxima Beijo Fiquem com Deus